Começou há 11 anos atrás, eu comecei a sentir dor no fêmur da perna, perna direita. Tinha vezes que tinha que ir para o socorro para tomar medicamentos na veia, para poder aliviar. Levava ela para o socorro, levava ela arrastada. Sozinha, na rua, não conseguia, porque sentia muita dor. Enfalsava a minha perna, né? Porque daí só com uma perna, como que você vai caminhar? Não é saci, né? Nunca quis usar bengala, amuleto, essas coisas. Digo, não vou usar. A minha amuleta era a minha irmã. Em 2017, a Arilda já estava quase ficando inválida. E ela é desenganada pelo doutor. Falava que nunca ia sarar, porque aquilo ali já era crônico. Eu sou de Jesus há 27 anos. Faz uns 5 anos que nós conhecemos o Porto TV. Eu ouvi falar do patrocínio, né? Eu senti no coração de patrocinar. Mesmo com dificuldade para caminhar, Arilda vai até a Igreja da Graça e dá início ao patrocínio no ano de 2020. E o valor que eu tinha para o patrocínio era o valor de eu fazer uma compra por mês. Peguei, entreguei lá. Quando voltei de lá, meu neto veio do colégio, né? Chegou, daí... Vão fazer compra. Eu falei, eu fiz o patrocínio. Ele pegou e me abraçou a vó, mas... E agora? Eu falei, Deus proverá. Daí, daqui a pouco, falei pro meu neto, ah, eu vou arrumar a roupa do guarda-roupa. Foi tirando, colocando em cima da cama. Assim, nas peças dobradas, tinha dinheiro. Eu fui pegar o calçado. Tinha dinheiro dentro do calçado. Aí, tá, tudo bem. Eu vim na cozinha, né? Abri a gaveta, assim. Daí, eu tomava o cafezinho, né? Pegava a colher, se pava docear o cafezinho. Tinha dinheiro! Daí, eu falei pro meu neto, ô, mais dinheiro! Daí, ele falou, você tá ficando doida? Eu falei, não, mas é dinheiro, filho. Resumindo tudo, aonde eu mexia, aonde eu tocava, tinha dinheiro. O Deus da multiplicação entrou na minha casa. Quando eu fui contar os dinheiros que eu fui colhendo, né? Deu mais de 700 reais. Falei, ai, meu Deus, vamos fazer compra, então, filho. Daí, a gente foi no mercado, comprou o que a gente precisava. Depois que ela fez o patrocínio, ela disse que melhorou bastante. Mas não para por aí. Arilda fica sabendo que o missionário iria fazer um culto na cidade de Colombo, no dia 10 de fevereiro de 2022. E Isa leva a irmã para esta concentração de fé. Na hora que ele chamou as pessoas, né? Que sentia dor nas pernas, joelhos, coluna, né? Ai, eu peguei, levantei a mão, né? Fui lá pra frente. Missionário, eu caminhei com dificuldade. Eu manco. A minha perna é dura, desde que eu tive um problema. Qualquer coisa você tenha, dá cintura pra baixo. Quem é que tem problema na perna aqui? Levanta a mão. Eu quero você aqui na frente, por favor. Ele pediu pra dar três voltas, né? Em volta dos bancos, que não são muito poucos os bancos, são bastante, né? Quando foi no final da segunda volta que eu dei, eu esqueci da dor. Daí já não segurei mais no banco. A dor, aquela hora, desapareceu. E eu não senti mais dor. O inimigo da perna ficou na marcha lá. Contou na hora lá o testemunho. O femo da minha perna, ele prendia muito. Eu não podia caminhar nem uma quadra, assim. Eu já tinha que sentar pra descansar. A senhora mancava também? Muito, muito, muito. Mita, como é que a senhora andava antes? Ah, eu andava assim, até apoiada com a minha irmã. E agora, o que que aconteceu? Agora, graças a Deus, tô me sentindo bem, tô renovada. Pode mexer com as pernas? Pode mexer? Agora tô mexendo bem, graças a Deus. Pode andar normal agora, vai andar normal. Ô, glória a Deus, que bonito. Jesus entrou e deu um basta na enfermidade, né? Mandou embora. Hoje tô bem, tranquila. Vou na casa da minha irmã, ia até a panificadora, até o mercado. Isso daí já não tem problema. Andando bem, fazendo o serviço dela, fazendo uma hortinha, ela tá ali, sabe? Deus é muito bom pra mim. Eu só tenho de agradecer a Deus por essa bênção. Agora, glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Glória ao Senhor! Glória ao Senhor!